De volta. De volta e com duzentos e quarenta reais pra você. O cofre oferecimento Lojas Mariano, onde você encontra de tudo. Pra sua casa, olha aqui ó, tudo pra sua casa. Agora o sorteio do cofre, as pessoas que opinaram, palpitaram pelo WhatsApp, os quatro dígitos. Quatro, final. Final, meia nove. Exatamente, então só resta dois. Dois. Eu já começo aqui. Não, você não vai começar aí. Não começa aqui, não tem jeito, né? Não, não consegue, né? Não, eu não quero nem pegar, mexer, eu quero fazer assim ó, ó, atenção, parou. Eu, Miss... Já tá desclassificada. Lopes Pereira. Já está desclassificada. Vila Nova, final vinte e vinte e dois. Ela só colocou meia meia nove. Exato. Tá desclassificada. Faltou um dígito. Bora pro outro. Bora pro outro. Atenção, parou. Newton Silva Calço. Final do telefone, vinte e um zero dois. O bairro, ele mora lá junto com muita gente no... No... Ele colocou quatro dígitos. Meia 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 nove. Agora. Valendo pra ele. Vamos lá. Newton. Meia 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 nove. É agora. Tapa na orelha. Meia meia tapa na orelha. Meia meia tapa na orelha. Cadê a foto da cardenetinha? Quero saber os dígitos que já saíram. Mexendo. Por favor. Mexendo, escolhendo, 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 escolhendo. Parou. Araceli Dias Moreira. Valendo pra ela, hein? Trinta e dois. Noventa. Lado novo S2. O palpite dela é bom. Presta atenção, Mari Verdan. Vinte e sete e meia nove. Agora. Araceli, vinte e sete e meia nove. Araceli, vinte e sete e meia nove. Atenção. Jesus. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Vai. É a sua mão, certeza. Não é minha mão. É a sua mão. É o palpite do povo. O que tem que ver é o palpite? Não gostou. Só não tem sorte. Oi. Parou Regina Bernardino. Final 0835, bairro Elnu, 9069. Regina. Regina. Ai. Agora. Ai. 90. Ai. 9. Ai. Zero. Ai. Meia. Nove. Ai. Regina, vou almoçar na sua casa. Não vou mais. Ai. Regine, era 240 reais. Ninguém. Falta o último ainda, né? Não, já foram os três. Não, mas que a primeira foi desclassificar. Já foram três. Não vai chegar mais, não? Diretor, não adianta. Não consegue, né? Não. O senhor falou. O senhor manda aqui, senhor diretor. O Israel, ele não... O senhor manda. Consegue. Não consegue. Vole. Escolhe um, escolhe um. Eu já escolhi. Eu escolhi. Juliana Garcia Ramos, do Jardim Violetas. 1969. Agora. 1969. Agora. Um. Ai. Não foi. A gente tentou, ó. Ele travou, gente. Três tentativas. Viu que é seguro? É, Juliana. Ninguém acertou. Tá bom, diretor. Não consegue, né? Não consigo. Olha, tem um convite ali, ó. Oi, Mari. Vamos almoçar. Cleide Ramos da Silva. Adorei, Cleide. Vamos. Vamos almoçar, porque deu a hora. Não, ó. Olha lá, ó. Mas não tá o Israel. Tá bom, pode ir, então. Cleide, eu posso levar um amigo? Eu fico por aqui, então, com mais uma edição do programa TV. Então, pode dar licença. Oh, meu Deus. Vamos para, Thais. Vem aqui. Tira. Ai, meu filho, a mão de mim. Cleide, um abraço pra você, viu? Obrigada. Vamos almoçar, sim, porque deu a hora. Deu a hora. Inclusive. Inclusive. Ficamos por aqui neste TVC de hoje.